Você já sabe, ar, 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 como é importante respirar bem para tocar. Acompanhe esse vídeo especial sobre a respiração. Não perca esse conteúdo, você vai gostar. Meu nome é Fernando de Senha e seja muito bem-vindo ao meu canal Pensar, Organizar e Praticar transforma você e sua música. Nessa segunda aula gratuita do Marcelo, ele fala sobre as dificuldades que tem para controlar o ar. Ele fala de um travamento que sente algumas vezes e como isso atrapalha para iniciar ou mesmo para conectar as notas. Fizemos vários exercícios para estimular uma boa tomada de ar, além de como exalar bem. Usei explicações musicais e até fisiológicas muito detalhadas. O Marcelo aplicou essas ideias tocando trompete com o objetivo de sempre sentir o movimento do ar. Bom, se você já conhece o canal, sabe que aqui o conteúdo é sempre exclusivo. Se é novo no trompete com de senha, vai notar a quantidade de informações úteis que realmente pode te ajudar. Então peço que considere fazer a sua inscrição agora, clicando no trompetinho aqui embaixo. Além disso, deixe um like e ative o sininho para sempre receber avisos de novos vídeos. Você também prestigiará o canal se deixar um valeu para esse vídeo. Muito obrigado pelo seu apoio. Vamos então à primeira parte do vídeo. Assista! Bom, pessoal, a gente está aqui hoje para a segunda aula gratuita com o Marcelo. Ele fez já um bom tempo atrás, isso foi o ano passado, ele fez a aula. E agora deu certo a gente fazer a segunda aula e melhor ainda aqui na sala de São Paulo. Eu estou presente ao vivo aqui. Essa segunda tentativa da aula, a primeira tentativa é conseguir armar o microfone. Enfim, não deu nada certo, mas o Marcelo gentilmente voltou hoje e a gente vai fazer essa aula. Marcelo, daí? Ao conseguir aplicar os exercícios que você tinha aplicado na primeira aula, eu notei que tive algum progresso. Mas eu ainda sinto dificuldades na hora de, por exemplo, vestir ou fazer a primeira frase, a primeira nota. Então, também, às vezes, no ataque, eu percebo que não sai legal no centro. E quando eu vou respirar na próxima frase, parece que trava. E aí, parece que fica pesado e cansado, sabe? Ok. Imagina que você está tocando uma nova, mas você vai soprar, mas sempre, sempre produzindo som, desse tipo. Para tentar reproduzir essas frases, é só um ar, sem a preocupação da nova em si. Uma coisa, Marcelo, que eu tento sempre fazer, nem sempre consigo, mas tento, pelo menos, na hora que você está tomando o ar, nessa respiração intermediária, no meio, entre uma frase e outra, imagina o seguinte, imagina que você está sentindo, realmente, o ar aqui. Porque isso faz com que o teu mecanismo de respiração trabalhe direito. Quando você sente o ar aqui, o teu cérebro vai responder a função, o cara está respirando. Então, ele faz com que todo o aparato aqui, automaticamente, funcione direito. A gente tem aqui o que eles chamam de células sensoriais, elas são muitas aqui na boca. Então, você sente o ar aqui, você pode ver quando você faz isso aqui, o teu corpo, o teu corpo, ele se expande de uma forma mais fácil, né? Do que se você pensar de alguma outra forma. Então, veja se você consegue, entendeu? Realmente, sentir aqui o ar, sentir o ar aqui, entrando, pelos teus lados, né? Terço. Mais um vez. Terço. Aqui, se você continuar fazendo esse exercício por algum tempo, você vai começar a ficar tomando, né? Porque vai acontecer de perfeitivação. Porque, na realidade, a gente não vai usar todo esse ar para ficar tomando, né? Quando você está soltando o ar dessa forma, a abertura do teu lado é muito grande. Então, você está soltando quase como se fosse para tomar um trombone, mas é um trompete muito menor. Então, o que a gente tem que fazer é equalizar essa quantidade de ar que toma e fazer com que ele seja, com que essa quantidade seja absolutamente compatível ao trompete. Não mais, não menos. Ela tem que ser justa, de acordo com o que você tocar. Você é mais agudo, mais grado, mais forte como este ano, né? Agora, vamos tentar com uma roda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez, repita outra vez. Veja se você consegue identificar alguma coisa. Então, um, dois, três, respira. Alguma coisa alterou na tua forma de respirar e de iniciar logo? Você sente alguma coisa ou não? Eu estou sentindo o lado brilho. Vibrado. É. Diferente. Ok. Imagina o seguinte, você está preparando para tocar uma música. Se você tiver uma sensação desse estragamento, pare imediatamente com o trompete e cante isso. E refaça essa respiração sem o trompete, para você perceber o que está se passando. Se você for o caso cantando, ou se for o caso aqui, olha. Para ter, olha, o mais importante é você ter a sensação do ar movendo o tempo todo. Esse travamento que você está falando é basicamente, eu imagino, pelo menos, que seja o ar no trompamento. Que talvez você esteja bloqueando a passagem do ar com a língua para preparar o outro ataque. E aí o ar não move, né? Aí você trava o ar e daí dá essa sensação de tensão do trompamento. Você fala como é. Se está gostando da aula e esse conteúdo foi útil, considere clicar no botão valeu. Assim você apoia o canal. Outra maneira de ajudar o trompético de senha é fazer a sua inscrição aqui embaixo. Não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho, se quiser receber avisos sobre novos vídeos do canal. Na segunda parte, uso ideias simples, como escalas e exercícios de fluência, para ajudar o Marcelo a sentir o movimento do ar. O ponto é sempre ensinar o corpo a respirar bem, sentindo a inalação e a exalação. Expliquei também os conceitos sobre a quantidade ideal de ar para tocar. Por fim, ressaltei a importância de praticar lentamente para ouvir, avaliar e melhorar a conexão entre as notas. Confira a segunda parte do vídeo. Vamos botar uma escala só para testar esse não. E aí, depois do O, a escala de direção. Eu acho que ainda é o momento que você tem um pouco de hesitação por você, certo? É depois da respiração, né? É depois. E dá pra ver. E lembra, aqui tudo bem, tipo, quando mete o piano, mete o forro, uma escala simples, mas a quantidade de ar não é muito grande. Mas quando você está tocando alguma outra coisa que exige mais, você vai ter que ter certeza que você está tomando ar. Bem, sempre. Então, como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma para automatizar isso? Eu vou pedir pra você fazer o tipo disso. O primeiro. Sol, A, Sol, A, Sol, Mi, O. Eu faço uma vez disso. Este um é só, um... Ele se cabe aprovar. Tá tudo bem Madrid. Sim, Paulo. Nãoommt acionou em mão, mas eu acho que, eu acho que para duas necessidades que você tem, você pode criar mais objetivos dentro desse estudo. O primeiro deles é o seguinte, você tem que se acostumar a pensar o seguinte, para cada frase que eu vou tocar tem que respirar muito bem, para cada uma, às vezes é difícil fazer isso porque a gente está pensando em várias outras coisas e isso fica meio de um lado, então imagine o seguinte, para cada uma das notas, primeiro fazer sem tocar, só focando na respiração e soprando, então algo como isso. Repare, eu inclusive abri as bombas aqui para simular exatamente, mas o que eu estou mais focado é, tome a hora direito e sofre constantemente, sofre constantemente, que o ar aqui na campana, ele soe o tempo todo presente, que não tenha nenhuma queda, como é que eu faço uma vez nisso? Então, o primeiro passo, o teu é respirar bem, vá, não, faça uma coisa, isso é do Red Space, faça isso aqui com o seu dedo, isso, agora, outra vez, percebe a diferença, Marcel? Essa enorme quantidade de ar que você toma, é esse o jeito que você tem que fazer todas as vezes, para qualquer coisa que você for tocar, é essa, veja, isso aqui é muito pouco, pode adercer, a gente faz isso às vezes, você tem que tocar, sei lá, Eu não preciso então, eu não preciso tomar quatro litros de ar, ou para tocar o do piano, ou registro grave, mas, o que eu estou falando, no teu caso, é um pouco diferente, é assim, em geral, você tomando um pouco o ar, em geral, você está deixando de usar a pressão dos pulmões e, depois, a gente faz um preço. Então, a sensação que você tem que ter é mais ou menos como essa, que o breath scan ensina. Faça algumas vezes para você perceber o quanto os pulmões deixam. Mais uma. Que tal? Bem diferente, né? E não dá uma sensação boa. Mais leve. O corpo relaxa, parece que é automaticamente. Exatamente. Se você assistiu os vídeos que eu coloquei no canal, eu falo muito sobre isso. Deixa o seu corpo fazer o trabalho. Só que se o seu corpo for fazer o trabalho, se tiver uma, pode ser uma asa. Tem que ter ar. Se você não dá ar para os pulmões, você não tem como fazer isso. A quantidade de ar que a gente tem aqui, normalmente agora, seria algo com 20%, 25%, talvez até menos do que isso. Não é suficiente para o breath. Por quê? Porque para tirar esses 20%, 25% dos pulmões que eu tenho agora, eu vou ter que fazer força aqui. Quando eu faço força sem tirar, a minha garganta já fecha. E aí, dá só. Aí, trocate não existe mais. Trocar nessas circunstâncias não tem como. Então, por isso, o Jacob já ensinava. A 5 milhão, a gente seria de 40 para cima. Pode ser chegando a 40, 35, 40. Opa! Hora de respirar. Até 85, 90, 95. Por aí. Então, essa é a ideia. Quando você tem essa capacidade de ar, a força para você soltar esse ar é muito menor. Você não vai precisar, porque existe uma pressão já dentro dos pulmões. Então, mais do que necessário para a gente tocar a extensão do longo prazo inteira, não é? Eu não preciso muito mais de força para isso. Eu não preciso usar uma grande força muscular aqui para tocar nessa extensão e também nesse longo pra eu tocar. É claro, essa troca mais forte, nota mais sustentada, eu vou precisar aí sim usar esse aqui para fazer com que esse ar vem força, vem compressão, né? O pessoal que toca agudo fala bastante sobre isso com absoluta pertinência. É uma coisa muito correta que eles falam, não é? E já não tinha tudo isso. Agora, faça isso. Imagina isso aqui. Depois. Você entendeu? Reproduzindo a mesma quantidade de ar. Faça uma vez aí, né? Com o dedo. Isso. Agora, tenta simular a extensão usando o dedo. Essa. Isso. Isso. E agora? Eu não estou tocando forte, eu estou usando, não estou forçando absolutamente nada. Zero de força aqui. Está com uma aranha. Então, experimenta fazer isso. Tocando. Eu vou melhorar um pouco, mas ainda pode ser melhor. Mais um, dois. Mais um, dois. Ok, melhor. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as conexões. Tá. O que a gente falou em fazer no primeiro vídeo foi ao som. Então, o que acontece? Nesse caso aqui e em outros casos também que você vai fazer, isso é basicamente uma flexibilidade. Não é tudo influência, mas aqui você tem algumas coisas de flexibilidade do meu Windows. Você tem que imaginar o seguinte, que o ar tem que ser muito constante entre as notas também. Não só nas notas, mas entre as notas. Imagine o seguinte, que você quer a primeira nota super bonita, se conectando com a segunda nota super bonita, com a terceira, com a quarta, dessa forma. E a maneira que você vai conseguir fazer isso é no final da nota, você imaginar isso. Então, se eu vou fazer... Por exemplo, o Sol, pra ir com o Mi, eu vou caprichar muito em como eu vou conectar com o Mi, e vou caprichar muito em como eu vou conectar com o Dó, com a última nota. Faça uma vez que eu comecei pra ver. A primeira nota... Melhor, melhor. Já soa muito melhor. Bom, o que que demanda isso Marcelo? Paciência. de você falar assim bom, peraí, eu quero fazer isso aqui na balada que você vai gravar para uma determinada música você diz, eu quero essa conexão legal como é que eu vou trabalhar isso? trabalhe lentamente, como você fez agora, quem está tentando perceber e aos poucos você vai aumentando essa velocidade para fazer com que a conexão comece a ficar legal. Obrigado por assistir o vídeo de hoje, eu quero ainda compartilhar com você duas dicas bem legais saiba mais sobre o Leap Pipe um novo equipamento que vai te ajudar muito na prática diária. O link para assistir o vídeo de lançamento e o endereço para comprar o seu Leap Pipe estão na descrição aqui embaixo. Recomendo também que para suas próximas compras de instrumentos musicais você entre em contato com a Roriz que é a importadora oficial no Brasil das linhas Buffet Crampon e Com o Selmer. Eles vão te atender muito bem. O link também está na descrição desse vídeo assista ao próximo vídeo com a sequência da aula gratuita do Marcelo lá eu falarei sobre os inícios de nota vale a pena você assistir a mais esse conteúdo de qualidade que poderá melhorar a sua prática. Até lá Obrigado por assistir a mais esse vídeo do Trompete com de Senha, um canal dedicado a você. De minha parte trabalho sempre para fazer você pensar organizar e praticar cada vez melhor que Deus te abençoe e aí e aí e aí